Música Se você tivesse um filho e ele dissesse que ele foi abusado por alguém da família, você acreditaria nele ou não? Com certeza, acreditaria. Eu tenho dois filhos, graças a Deus isso nunca me aconteceu não, mas se acontecesse eu ficaria do lado dele e com certeza eu ia buscar ajuda, principalmente de um psicólogo, né? Aí na época ela tinha 5 anos de idade e ela veio morar comigo e aí eu morava com o pai dos meus filhos e quando foi um certo dia ele estava bêbado e ele tentou molestar ela. Acreditaria, porque hoje em dia acontece muito, né? São o que a gente está vendo aí na mídia. A ordem natural da vida para essas crianças é brincar, estudar, crescer e ser feliz. Mas nem sempre isto acontece. Quase 90% dos casos de violência sexual contra crianças acontecem no ambiente familiar. E a infância acaba sendo violada. Ele tapava a minha boca, pedia socorro. Ele não, ele estava em cima de mim, eu quase ia ficando sem ar. Aí ninguém me ajudou, o que me ajudou foi... Eu ajudei sozinha, ninguém não me ajudou. Ninguém queria me ajudar, ninguém não acreditar em mim, que fez comigo. A maioria acontece em casa, era o local de proteção. A maioria são pessoas que, do convívio familiar, pai, padrastos, irmãos, tios. Essa carga, esse problema, ela vai levar para o resto da vida. É uma ferida muito difícil de ser curada. De acordo com uma pesquisa realizada em janeiro deste ano, o Brasil ocupa o 11º lugar no ranking de abuso e exploração sexual infantil. O lugar onde estamos abriga crianças de 6 a 18 anos de idade que passaram por esta triste experiência. Geralmente, as crianças se tornam recuadas, elas ficam mais tímidas, elas têm muito medo. O medo de dormir, o medo de estar, de não querer mais ir à escola, muitas vezes, elas se retraem. Ou elas começam a ter agressividade. Um lugar que é para ser seguro e aconchegante, desperta o medo de jovens que são abusados dentro de sua própria casa. Eu morava com a minha mãe e meu pai. O meu pai morreu, minha mãe entrou em depressão. Aí, como ela entrou em depressão, eu não queria saber mais dos filhos. Aí, todo mundo que tinha que se virar. Eu tinha que ajudar meus irmãos. Todo mundo se ajudava. Aí, eu entrei em risco de abuso sexual. Você sofreu uma tentativa? Sim. Nesse momento, o que você sentiu? Medo. Os casos de abuso têm como vítima principalmente as meninas, que representam 73,44% do total. Enquanto os meninos, 18,60%. Você sente mágoa, rancor? É da sua família, por exemplo? Não, eu a perdoo. Eu amo sim. Tudo que eu quero é fazer diferente, ajudar eles. Aqui eu fiz muitas amizades com as meninas. Aí, eu tenho as pessoas que me amam. Que nunca na minha vida eu não ganho o amor da minha mãe. Mas eu ganho dos outros que estão aqui me colhendo. Na última segunda-feira, dia 20, uma operação prendeu 11 pessoas por ter envolvimento com crimes sexuais. Em um dos casos, a mãe e o pai também foram presos junto com o abusador, por encobrir o crime contra as filhas, que tinham entre 8 e 12 anos. Essa campanha foi preparada pelos policiais da DSECA. A doutora Aline estava à frente também da confecção desse folder. Para justamente ensinar, auxiliar aquelas pessoas, os adultos, que primeiramente se deparam com esse tipo de abuso. Que a Polícia Civil está realmente trabalhando, não só na parte preventiva, mas também na parte repressiva, mas principalmente também na parte preventiva, no sentido de preparar, né? Para que a sociedade possa nos auxiliar a receber essas denúncias e fazer a proteção correta com relação à criança e adolescente. Porque a violência sexual, tanto o abuso e a exploração, são violências realmente viz e cruéis. E que nós realmente precisamos dar uma proteção macro às nossas crianças. O perfil dos quadros eram três mandados de um mesmo inquérito, um pai, uma mãe e um abusador, né? Que ele explorava as crianças, os filhos desse casal. Aproveitar esse momento para estudar, né? Para se cuidar, porque a autoestima também fica muito baixa, né? E para ter uma visão de futuro, né? Porque muitas delas não têm mais essa visão de futuro, perspectiva, não têm mais sonhos. Então é incentivar elas que tenham um futuro, né? Que elas voltem a sonhar.